FITNESS pux cabelo dela PIT BOOM RAIVADO 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 Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E croadão de uísque no modo pitbull brabo E croadão de uísque no modo pitbull brabo Pus cabelo dela, vai pitbull enraivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Só lindo, pitbull, só lindo, só lindo Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E cruadão de uísque no modo pitbull brabo E cruadão de uísque no modo pitbull brabo Pusca pelo dela, vai pitbull enraivado 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 Só lindo, pitbull, só lindo, só lindo Pitbull enraivado